Agora, como é que você... Desculpa, já. Eu já cheguei em você. Você falou sobre legislação também, um ponto importante, né? A gente tem um Congresso Nacional que está fechando os olhos, né, para tratar dessa questão de regulamentação de redes, PL, de fake news, não quer tratar do assunto porque há uma resistência muito grande, há uma confusão também, principalmente ali dos grupos mais ligados à extrema-direita, quando se fala de liberdade de expressão. Há, de fato, uma divergência muito clara no Congresso Nacional que não consegue levar o debate de uma forma saudável adiante, né? Como é que você enxerga essa inércia, né, dos nossos congressistas, do nosso parlamento, diante de um debate que é tão atual, tão importante, tão relevante, né, visto o que está acontecendo agora? E tão influente em todas as nossas vidas, né, não só no convívio social, no fluxo de informações, como os negócios são feitos. Bom, o ponto central aqui é o seguinte, existe um vácuo. Então, isso que você traz, que o legislativo não está cumprindo o seu papel, a consequência direta é essa judicialização, porque a questão não deixa de... Ela não desaparece pelo fato dela não ser tratada pelo legislativo. Os conflitos aparecem. Então, eles estão escalando justamente porque não há um framework, não há um ambiente regulatório que trate isso. Então, quer dizer, é histórico o fato de que a tecnologia avança muito mais rápido do que o debate legal, mas o fato é que esse vácuo está piorando tudo isso. Então, sim, tem uma corresponsabilidade. Em outras partes do mundo, nós vemos o debate muito mais avançado, a ver o que aconteceu nesse ano na União Europeia, em que nós temos uma série de medidas justamente para contrabalancear esse fato de que as empresas de tecnologia, elas buscam ficar o mais neutras possíveis justamente para ter a menor responsabilidade, a menor contrapartida. Mas o fato é que em outros lugares, volto a citar a União Europeia, esse debate já está muito mais avançado em comparação com o que não está acontecendo aqui no Brasil.